Música 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 Eu sabia, era só jogar na esquerda do Ariel, eu falei desde o começo Música Música Primeiro desafio, parte técnica contra a parte física. Vamos ver, já começa a comentar aí, primeira coisa. Já começa a comentar aí quem é que vai ganhar. Se é a parte física... Opa! Se é a... Já virou casaca, já virou casaca. Se é a parte técnica ou se é a parte física. Já começa a comentar aqui. Já aproveita também, se inscreve no nosso canal. Já vai aqui no link do CT online. Ativa o sininho. Ativa o sininho, lembrete pra chegar pra vocês o aviso. Então, primeiro, comenta. Eu voto na gente. Olha o tênis do Ariel. Tá de pernufa. Manei. Calma, não. Dá um close. Dá um close. Olha o tênis do cara. Vamos lá, vamos ver. 1x0 pra nós já. Eles estão falando aí, estão contando com a vitória já. Eu vou chocar o mundo. Confiança, né, moleque? Eu tô tranquilo. A gente é professor do professor jogador. Se a gente não for confiante, esquece. Acabou pra nós. Os caras querem trocar o... O Murilo disse que vai ficar só com a esquerda aqui. Eu vou só com a esquerda aqui, ó. Deixa o cara falar. Deixa o cara falar. Aqui vamos. Vamos? O desafio é o seguinte. Desafio é o seguinte. São dois quadradinhos aqui, ó. Vai ficar dentro do quadrado. Dois toques. E cada um pode dar um toque. Deu um toque e o outro vem. Passe. Tubo. Famoso tubo. Pra prejudicar a equipe adversária. Só que não pode ser no alto. Rasteirinho. 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 Será que a pantufa ajuda no domínio? Kinga. É, exatamente. Tô pensando nisso. A pantufa ajuda. A pantufa pode ajudar. A vacia, né, galera? Se entre o primeiro e o segundo toque, a bola sair, ponto da equipe adversária, né? Quem fez a bola sair. Se acertar as estacas ou se o passe for pra fora do espaço, ponto da equipe adversária. Então o desafio é esse. É quanto, professor? Dez. Quanto vocês acham? É cinco. Dez, dez. Vamos fazer assim. Cinco? Vamos fazer assim. Cada ponto, uma MD3. E aí, quem fizer cinco, fecha. É o quê? Melhor de três. Ah, tá, tá. Melhor de três pra fazer um ponto. Gente, nada, velho. Melhor de três pra fazer um ponto. Quem faz dois primeiro, faz um ponto. É. Exato. Ah, mas é muito complexo. Não, não. Cinco. Vamos cinco. Sete. Nem meu, nem seu. Castigo. Castigo. Carrinho de mão. Carrinho de mão. Carrinho de mão é bom. O campo inteiro. O campo inteiro. Os dois profs são fortes pra carregar. Não vou ter problema nenhum, velho. Então vamos lá. Bora. Vamos. 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 Essa grama tá fazendo um trabalho fácil de vocês, hein? Valendo. Soltou o tubo mesmo, hein? Tem que pegar no chão, tá? Tem que pegar no chão. Vamos. 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 Tranquilinho, ó. Vai começar. É nóis. Ah, Daniel. 2 a 0 pro time de chuteira. Já começou errado ali. O cara sem chuteira quer ganhar alguma coisa. Aí, ó. Valendo, valendo, valendo Valeu, valeu, 3x0, 3x0 O VAR disse que estava na linha Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance Vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato Opa, não 3x2, 3x2 3x3, estamos chegando O Murilo já está com raiva lá Empataram o jogo Comeu a morar em silêncio, novo jogo agora Falei, falei Murilo, ó Viraram, estão abrindo vantagem ainda já Vou queimar minha língua para quem está sem chuteira, hein Toma essa lapada Coisa linda, coisa linda Tem que correr atrás ainda A raiva do Murilo Quer ganhar, quer ganhar, quer ganhar Falha técnica ali Era para o Murilo dominar Por isso que deu will Segue o baile Olha a raiva do Murilo que ele está Ganhou Ganhou Comora Eu sabia Era só jogar na esquerda do Ariel Eu falei desde o começo Joga na esquerda do Pantufo, velho Eu falei para ele Deixa que eu domine Eu falei para ele Quer que eu domine Olha a tristeza do Rogo Olha lá Olha lá Olha lá Foi lá brincar com a bola solitária Eu falei para ele Foi eu brincar com a bola solitária lá Ei, se inscreve no canal Coloca aí nos comentários Normal que nós ganhamos Normal Deixa também aquilo que vocês querem que a gente passe no próximo desafio Porque agora eles vão pagar Ei, eu falei Ariel, deixa eu duvidar a reação daqui Ele, não, eu duvido também Eu estou de Pantufo O Ariel está morrendo O Mano e grava a cara do Ariel Pelo amor de Deus Nossa Segura aí, Leo Caralho Tá bom, tá bom, tá bom Fechou, fechou 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 Tá bom, tá bom, tá bom Fechou, fechou Marca lá, marca lá Marca lá Esses caras estão maneiros Eu vou fazer aqui isso com ele, vocês vão ver Já começou Esse é o peso de carregar a ruindade do ser humano O Leon, sabe qual que é o melhor de tudo? Ele vai falar que a culpa foi do tênis E não foi Ó, viu? Vai repetir Viu? Vai ter revanche O chute que ele deu, ele escorregou quase que ele Nossa É, e a culpa é do tênis Moçada, não se esquece Se inscreve no canal, ativa o sininho Coloca nos comentários qual vídeo que você quer que a gente faça de desafio na sequência Forte abraço, valeu! Tchau